13! Olá, minha gente! Vou falar de um tema que toca a todos nós, a proteção aos animais. A procriação descontrolada e o abandono deles nas ruas, que hoje são mais de 100 mil em nossa cidade, constitui sofrimento para os bichinhos e gera um problema de saúde pública. Os animais abandonados também são vítimas de maus tratos, de comércio indiscriminado e sofrem com a falta de condições básicas de sobrevivência, como comida, água e abrigo. Vamos fortalecer a coordenadoria do bem-estar animal, aprimorar o castramóvel, estabelecer campanhas públicas semestrais de castração e vacinação, estimular a adoção, desenvolvendo campanhas de conscientização e prática dos conceitos de guarda responsável. Com o engajamento e a compaixão da sociedade, vamos implementar o SUS Animal, construindo o tão almejado hospital público veterinário de Ribeirão Preto e um serviço eficiente de resgate. Para que tudo isso aconteça, eu preciso do seu apoio. Peço o seu voto. Deixe-me cuidar de você.